Fala rapazada, hoje eu tô aqui com o C4 pra olhar o limitador da porta, porque a porta tá muito solta, tá indo e vindo e eu quero dar um jeitinho no limitador, tem a ver se eu consigo botar umas presilhas né, até eu comprar um novo, que eu pretendo comprar um novo, eu quero ver se eu dou uma melhorada, então vem comigo pra eu te mostrar como que eu vou fazer pra dar uma melhoradinha nesses limitadores da porta do C4. Deixa eu mostrar como que tá a porta, pra não bater na parede, soltei, vem direto, não tá segurando em nenhum estágio, e essa porta é pesada, então pra sair e entrar fica muito ruim, vou mostrar o que vai precisar, essa chave aqui tá meia velha, mas me parece que, que é chave 11, não sei, tá muito ruim de ver, vai precisar de uma T40, vai precisar de uma T20, como eu vou começar pela porta traseira esquerda, atrás do motorista né, vai ter um um parafuso aqui, vai ter outro aqui né, e logo outro ali embaixo, aí depois tem mais um, outro aqui, e aqui embaixo não vai ter nada, após eu remover esses parafusos, mas antes de começar tirar os parafusos, vou ter que com uma espátula tirar esse acabamento aqui ó, esse acabamento tem que sair antes de tirar a porta, e tem mais um parafuso aqui pra tirar, pra eu tirar esse acabamento, desconectar a tomada, tirar esse acabamento, aí sim eu passo isso pro forro de porta, e depois eu tiro esse parafuso, e outros dois parafusos ali atrás, não sei se vai dar pra ver, olha aqueles dois parafusos ali atrás, peraí, como que ó, desencaixou, ela tem a posição correta, porque ela é meio parecida, você mudar ó, mas ela não fica 100% encaixada, após tirar esse aqui, passa para esse parafuso aqui, tirando, é só desencaixar aqui ó, puxou, e desconectar esse fio aqui, pra acabamento, esse acabamento, aí eu passo para os parafusos todos, e vem desencaixando, e vem desencaixando, que ainda tem a parte do encaixe, para ter acesso ali, limitador, aí aqui ficou uma espuma, que chega até até podre, uma espuma aqui que não, que envolve aqui o alto-falante, essas presilha aqui não saiu, deram dificuldade, eu só tive que jogar para baixo, soltar a parte de baixo, que não é com parafuso, é tipo uma coisa que fica aqui assim, aí eu tentei puxar para sair, fiquei com medo de quebrar essa anilheta, eu forcei para baixo esse para desencaixar, aqui, tem esse aqui lateral, aí para ter acesso ali, vou ter que tirar esses parafusos aqui, para poder afastar o alto-falante, para ter acesso aqui, depois de tirar os parafusos, é a mesma chave torque T20, é só puxar aqui, ter cuidado aqui para apoiar o fio, ou desconecta aqui, e como eu desconecto aqui, você vai ter acesso ali, o limitador, que ele só sai por dentro, tudo só após você, os parafusos aqui, e os dois parafusos ali, após eu usar aqui a chave, a chave como tem essa curvinha, me ajudou, fiz força aqui para baixo, abre para baixo, as duas, até que o parafuso como que é, dois parafusos, dois parafusos, eu preferi tirar aqui primeiro, agora, para isso aqui não ficar frouxo, ficando ruim, agora só vem aqui com a torque aqui, agora já estou quase saindo, estou aqui fazendo aqui com a torque, quase saindo, vira para o lado de fora do carro, gira para lá para soltar, aqui está solto, sai aqui por dentro, só puxar por dentro, aqui, após eu soltar lá na torque, eu vim aqui, saiu de boa, aqui, é aqui que eu vou ver os limitadores, a situação que está aqui, a mola de resistência que está fazendo passar direto, aqui provavelmente não vai dar para filmar e fazer, mas tem que apertar, porque aqui tem uma mola, e fazer sair por aqui, fazer sair por aqui, esse ferro, aperta e empurra, aperta e empurra, até sair a mola lá de dentro, até que saiu, estava meio preso, que desgasta isso aqui desgasta aí mesmo aqui a mola empurra ele pra baixo aí tendo gasta aqui não resolve nada é o que eu vou fazer botar umas roelas aqui pra dar mais pressão da mola empurrar mais pra baixo até eu comprar outro vou fazer vou botar na parte do buraco ele quer mais fundo nessa parte aqui que é mais fundo essa aqui é mais reta na mais fundo ali botar o amarelo a mola ele pegou uma funda a mais tá com uma presilha e jogo aqui dentro pra poder dar mais pressão pra baixo mas pra isso tem que afundar isso aqui pra poder jogar encolher a sua mola vai precisar de ajuda de alguém ou você encostar apoiar na parede forçar aqui e tentar sozinho jogar aqui e aí e aí no nível de desgaste essa daqui eu botei só uma argola tem gente que chega a botar duas ou uma aqui e outra aqui aqui eu nem cheguei a botar porque estou vendo que está muito duro e para não ficar uma coisa muito pesada também de fechar eu botei só nessa aqui tanto é que aqui o amarelo empurra mais do que aqui aí ele ficou aqui ficou ficou encostando mais aqui e mais afastado aqui porque aqui que está mais só botei só nessa se eu visse que estava ainda fraco eu ia botar uma nessa aqui também agora é só botar lá e fazer o teste antes de botar o forro para ver se na prática ficou bom então é isso aí rapazada é agora é só montar já apertei já fiz o teste está satisfatório eu não quero também ela muito pesada que fique rangindo fique ruim de abrir e fechar eu quero ela bem parou bem natural então eu só botei uma presilha desgaste dela deu para usar só uma se tivesse muito usar mais duas arruelas mas está bom aqui está segurando chega que está travando de boa aí eu vou dar uma engraxadinha aqui fazendo um barulhinho mas até comprar um novo está excelente agora como eu tirei e ficou agarrado aqui as presilhas eu tirei na chave de fenda e eu vou pressionar direto lá no vou botar elas direto aqui vou encaixar aqui direto assim deixar elas aqui assim porque aí aqui embaixo é só pressionar pressionar e o resto é parafusar porque na hora de tirar elas ficaram presas aqui e eu fiquei com a de forçar e quebrar essas beirinhas aqui que é danada para quebrar quebrando ela perde o encaixe e tirei com cuidado para não quebrar isso aqui elas ficam presas aqui também se quebrar aqui já era então deu para sair de boa só recapitulando aí valeu galera te vejo aí na próxima fui